O que é isso? Eu vou fazer isso. O que? Você é muito forte, né? Você tem que fazer isso. Agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei, você está bem, irmão? Você conseguiu, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Eu estou preparada por 500 dólares. Se desculpe! Eu vou enviar a Ren. Bem, não é? Vamos lá. Sam, Raleigh! Vamos lá! Vamos lá. O que você vai me oferecer? Você? Tem um instante. Quero saber o lugar do Shugenta. É fácil. Não tem nada de problema. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu sei. Eu sei. Você vai me合á com o Shugenta. É verdade. O que você vai fazer? Especificamente o que você vai fazer. Você vai lá? Você vai lá. Você não tem nada deω. O que é isso? 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 É isso. É isso. O que é isso? Você tem o que. Jô Que caminhão? Que caminhão? Sim, sim! Aí eu... Cível! É o que você está fazendo? Olha, olha, vem! Vamos! 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 Ahahahah... O... Você... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Onde está o Chugentat? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Bem... Você pode me ensinar? Vamos! Vamos! Espere! Vamos! 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 Ren! Veja! Vamos lá! Vamos ver! Vamos ver! Vamos lá! Espera! Vamos lá! Como é que você está vivendo? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer para o Shugentats? Eu conheço o homem que me matou. O Shugentats conhece o Shugentats. O que você quer dizer? 10 anos. Eu não quero dizer o que você quer dizer. Eu vou ouvir um pouco antes. Mas... Você tem que sentir o seu dinheiro. O que? Você tem que te ensinar o Shugentats. Eu vou te ensinar. É o Shugentats. O Shugentats? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar um pouco. O que é isso? Eu estou em Shugentats. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. O meia, você tem aqui. Sim. E... Como foi? Você começou a ir à Hong Kong. Você vai para a Japão? Não, eu vou para o país. conseguiu. Onde? Não tem a importância com você. Ah, é isso! O que é que você está indo? Sim. Antes de ir à Hong Kong, eu vou te dizer um prazer. É... Primeiro é você. É? Você está muito bem. Não... Obrigado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei onde irá, mas... Ten cuidado, meu irmão. Sim. Você está bem. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL